Gente, como eu disse, eu estou fazendo aqui um vídeo com o Lion, dele comendo algumas frutas e hoje eu estou vendo se ele gosta de melancia. Ele está com algumas alergias de pele e eu estou tentando inserir uma alimentação natural para ele. Como o sol aqui é muito quente, eu resolvi dar essa fruta que tem bastante água. A melancia tem vitamina C, vitamina do complexo B, ácido fólico, cálcio, fósforo, magnésio, cobre e também ela é anti-inflamatória. Ela é muito boa para os rins porque ela tem bastante água. É boa para o coração. Come, amor. Aqui o Lion. É boa para o coração, é boa para os olhos. E num calor como faz aqui, é muito bom que o cachorro de vocês aproveitem essas frutas assim. Então, vamos lá. O Lion já come banana, já come legumes como abóbora e hoje eu estou tentando dar melancia. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link que é sobre alimentação natural para cães. na descrição. Outro link sobre papo cão, que é como adestrar o seu cachorro, você mesmo, em casa, no horário que você quiser. E também vou deixar algumas fotos para quem vier aqui visitar o litoral cearense. Aqui, amor. É da princesinha do mar. Aliás, princesa do mar pousada. Vou deixar o telefone deles, o Instagram, para se vocês quiserem trazer os amigos e a família. Come, amor. Gente, eu gravo assim porque sou só eu gravando. A minha filha faz só a capa e alguns cortes para mim. Como está aqui o Lion se beneficiando com a melancia. Eu vou repetir de novo. Vem cá, amor. Ó, a melancia é rica em vitamina C. Rica em vitaminas do complexo B. Come cálcio, fósforo, potássio, cobre. Vem, amor. Ó, no começo ele não queria bem, mas agora ele já está aceitando. Eu estou com um problema com a minha cadelinha, a rubi, foi castrada e ao mesmo tempo ela fez a cirurgia de retirada de uma pedra na bexiga. E eu estava lendo e pesquisando a respeito do que eu poderia dar. que uma das veterinárias que eu levei falou que grande parte dos cães tem pedra na bexiga e pedra nos rins devido às rações, porque são muito secas. Por isso eu procurei pesquisar um alimento assim como a melancia, sabendo que ele pode comer e sabendo que ele tem todos esses benefícios. E agora eu dou para a rubi não todo dia, mas pelo menos duas vezes por semana. Bastante água e melancia para que os rins dela possam funcionar melhor. Então está aqui, ó. Não esquece de compartilhar com os amigos de vocês, para quem tem cachorro. Que pode, assim, tanto você pode comer a melancia como pode dar para o seu cão. Não esquece de olhar no link na descrição do vídeo o curso sobre alimentação natural para cães, natural e precisa para cães. Layon. Dá para ver no focinho dele essa alergia. Eu já suspendi a ração. Já veio três veterinários aqui fazer exame e a gente está fazendo um tratamento nele. Depois eu faço um vídeo só com os Layon. Depois eu faço um vídeo só com os produtos que ele está usando. E ele disse que seria 45 dias para o cachorro ficar bom. Então estou esperando e com isso eu estou tentando dar uma alimentação melhor para ele. Então curta e compartilhe com os amigos de vocês. Não esquece de deixar um comentário. E não esquece de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. E olha aqui. O live já está terminando. Continuando. Eu gostaria de mostrar para vocês esse paraíso que fica em Fleixeiras, Trairi e Ceará. É uma pousada muito bonita. É a pousada Princesa do Mar. A vista é maravilhosa e você fica a poucos passos da praia. Traga sua família e seus amigos. Quando ligar para lá, diga que ouviu falar da pousada no meu canal no YouTube. E não esquece de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho